Tem aí a pergunta do Welton, se eu pronunciei seu nome errado sem perdoa, que é assim. Como é o dia-a-dia? Ah, o dia-a-dia na área de perícia. Bom, o meu dia-a-dia é o seguinte, eu não sou um perito oficial, não faz parte do meu dia-a-dia, eu sou servidor federal, trabalho como analista de tecnologia no Instituto Federal aqui no Maranhão. Então, eventualmente eu faço algum serviço de perícia, faço acesso a um dispositivo móvel, alguns laudos técnicos, é muito de época, alguns advogados me contratam para fazer alguma assistência técnica, mas é muito variado, não faz parte do meu dia-a-dia full-time como perito. Espero que eu consiga ainda chegar nesse nível de me dedicar exclusivamente a isso, mas basicamente a minha vida é isso, é trabalho, trabalho como servidor federal e o que aparecer a gente faz na área da perícia também. Perfeito, lembrando para você que está assistindo ou ouvindo, que tem cursos aí, né, de Forense Digital, no site Academia de Forense Digital, o link vai estar na descrição e também aparecendo aí no vídeo, para você que está assistindo, link na descrição. E aí? 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 Obrigado.